Se você gostou dessas loucuras, dessas batalhas aí, eu só tenho a agradecer a você e obrigado pelo like que você já deixou, que eu tô ligado. Agora é o seguinte, mano, eu já vou acessar a nossa lista de salvos aqui. Já veio, já na minha mão, acabou de chegar. Essas pessoas aqui, é a pessoa que gosta do canal porque sabe que o canal faz bonito. Por isso mesmo que eu tenho que chegar já mandando um salve pro Felipe Brito. Tem um amigo nosso, é o BK4B4KJoão. Quase que eu engasguei no nome, na emoção. Augusto Arevalo. É um nome diferente. Mas estamos aqui e isso é gente da gente. Então muito obrigado e salve aí quebrada. É o fim de mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis. Troca no caldeirão, mas agora eu vou dizer. Eu tava no igual Samsung, mas o Xiaomi é você. Então isso que eu digo, garante o meu pronome. Você sai bonita em foto, só que hoje não tem iPhone. Realmente, mano, por isso que hoje não tem iPhone. Só que você é iOS, se garante só com o nome. Sinceramente, isso que é verdade, é verdade, eu sou Xiaomi e eu ganhei na qualidade. Só que eu sou o iOS e você é uns amanece. Se prepara para o Zeta, não é um Android qualquer. Então, é isso que eu tenho pra trocar. Muitos Zeta saem da frente, que a seta está pra lá. Realmente, não é Android qualquer, porque você é pivete. Vai ser rima em você e no Android 17. Então, comigo, você é o maior garoto, tipo assim. Android 18, volta pro Curiri. Por isso que a gente fala, eu sou o bolo e a cereja. A gente geralmente só diz o que a gente deseja. Então, no 17, eu nem falo e nem sinto. Que eu sou 13 na ideia, no meu voto e no meu grito. Ah, sinceramente, mano, na visão. Ela é o bolo e a cereja e eu sou a vela. No seu caixão. Ah, sinceramente, aqui você tá ligado. E hoje eu vou te matar, eu enterrei de caixão fechado. Você quer ser minha vela? Vai ter que ser muito macho. Vai ser o primeiro frango vivo dentro do despacho. Então, é isso que eu tenho na ideia. Você não fez por ti, só fez pra alegrar a plateia. Ai, que é da tarde, eu se bato o meio-dia. Nove horas da manhã, já tá procurando uma petiçaria. Aí, a placa, vou amanecer. Tá com o lugar de meu parceiro, que eu vou de cabeça ao pé. Tá tranquilo, é desse jeito. Aqui eu vou falar. Porque nós é perdão, representa os quilombo. O pombo faz mais sucesso do que eu. Mas eu sou o Richard e sou eu, faço o gol. E faço a dança do pombo, certo? O que eu faço essa placa? Você é um babaca. Você não se destaca. Falou de Sean Kingston, vou mandando na moral. Call it, you beautiful girl, mas não vale um rei. É desse jeito, eu vou mandando na dieta. São carismos aqui pra plateia. Certo, meu parça, então. Minha rima já tá até com nitro. Um salve pra pomarola. Primeiro extrato de tomate que eu vejo que tem uns 50 litros. Eu vou ser pra mais de lega. Só pra quem tu dou história, então aceite. Você é guerra dos casandos com postura de café com leite. Ô, tem vontade de ser batalha. Agora contra o Young Rive, você comete, foia. Cala sua boca que eu faço freestyle. A rima não é feia. Que quando eu rima ele sente até cafeína na veia. Seguiu. Esse fudeu tá ligado, café e a derrota é todinho seu. É o terceiro round, controle as emoções. Pode vir com o café que eu tiro o seu sem corações. Você vê que você vem no pé, jogando pra caralho. Eu sou tipo chapéu peré. É, você tinha falado sobre Messi. Agora você que não tem a fé. É claro, tipo Messi, eu sou brasileiro porque eu sou um peré. Só que eu faço o meu freestyle. Tá ligado que agora, mano, eu sigo. Se quer falar de café, você se fudeu. Porque é com a fé que eu rimo. Foda-se, cê sabe, eu sou atleta. Cisterna, pelé, shh. Calada, é um poeta. Aê! Vem, 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 vem. Você é o agrado. Duas vezes com o nacional e não trouxe nenhuma vitória pro estado. Duas vezes com o nacional e não trouxe nenhuma vitória pro estado. É real. Duas vezes mais você. Zero idas ao nacional. E aí, na verdade, minha rima é esbolso. O César já tá milionário, semente de volta, ele se tem um cadete no bolso. Ele já tá milionário, sem semente no meu bolso. Olha pra c*** do cordão, mais de dois caras no pescoço. Oh, 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 oh. Fala, não, parceiro. Eu vou mandar o Cri. Isso aqui dá essa história, feira do Ariberi. É a tua boca, pão, 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 pão. Ele já tá milionário. Fira de Ariberi. Mano, então pode pá Tô tentando anome Isso você teve pra comprar Eu sou sujeito homem e sustento minha palavra Só que você não é daqui o mais verdadeiro Se responde por você, eu respondo pelo movimento inteiro Nunca que você fortaleceu essa cultura Aí, ó Pega Eu respondo pelo movimento inteiro Eu vou igual o Chico Buarque Até porque esse é o guardinha Vamos embora, vai fechar o quadro Vai pra casa, maluco Você não sobrevive na faixa de gado Esse louco tá gritando Só que é a droga que você tá usando Não fumou o pacote Só que fumo foi cabelo Tá falando do bigodinho vai desaparecer Só depois que eu lancei Que você deixou o seu crescer Eu não vou te dar outro soco Nunca mais eu vou vai bater o sol Tô de pão, mas eu toque no incentivo Meu bigode é real O seu é por outro motivo Eu vou fazer uma sopa Ela é de letrinha Eu vou fazer uma sopa Sabe bem como é que é As letras são T e T. Engraçado, o cara que pegou sua mulher, né não? Se eu quiser ter um engraçado pra ter um mundo a rima, né não? E o engraçado que o trouxa pra ganhar a aldeia se fez de puta e se transformou em tonhão. O que é pior? Quem é o Tonhão ou quem perde pra ele? Foi mano aqui na heresia, foi mano aqui na heresia, pra sua prima eu fiz uma sopa de letrinha, abecedário da putaria. Abecedário da putaria, meu tudo, você tá nem mais do que a bola, com certeza eu sigo no caminho. Só que na verdade a prima dele tem 12, é o abecedário da Xuxa, só pra baixinho. Que homem que o centro, olha pra esse cara com esse chapéu, ele tá até parecendo um brisadeiro lá do centro. E a mina, sua mina tá ali com o cadeirante, ela foi trocou você porque falou ali só pra esse cachorro quente, pipoca e refrigerante. E a mina, sua mina tá ali com esse chapéu, ele tá até parecendo um brisadeiro lá do centro. E aí, sua mina tá ali com esse chapéu, ele tá até parecendo um brisadeiro lá do centro. Vai segurando, teste a پéu seu assalto, roubando o caralho, tu roubando as cenas de assalto. Olha só o que eu vou falar, fala do multinacional doMP, chega lá, lá. Chega lá pra topar, minha vergonha que cê sonhar em sobres. ISOF-1али do Impresão é parto velho, que é só. Isso é Beirquito você não voltar pra pás, nós trabalhamos na pegada de repX. Olha só, vou mandar um proceder, tudo desse Vem Cesar, esse aqui é clichê Ah, eu vou te ensinar como fazer um freestyle direto e separar de decorar Ei, na moral, mano, eu nunca falei mal de você Meu nome não sai da sua boca, cê me entende freestylero Só que eu não dei bob pra essas porra das suas trinta Porque eu tô aprendendo que tempo é dinheiro Seu bagulho é espondinha, antigo da minha frente está sujeira Caralho, então, já pega a sua visão de tudo que eu tô te falando nessa levada Caralho, coção, cê me entendeu que eu tô fazendo firma nunca que foi decorada Cê nem me sinto de nível, cê nunca foi incrível Eu cuspi na sua cara pra ver se talento é transmissível Eeeeeee Seu poder se caguejou bem na minha frente Achando que cê foi bom e que você foi inteligente Faço o verso em brasa Porque eu sou a faixa de gás Eu tiro a durega, eu tirei a tiara Cê tirou o talento e deixou em casa Fulta Eu tenho essa bomba, eu entendi que agora cê vai morrer quando eu sou a sua Porque antes eles mentiram essa base, você nunca é o baço Cê falou que não achar eu bom, cê não entendeu, é dedo no gatilho Chamaram meu cabelo de bom brilho, entendi por onde ele passa, dá bom brilho Não vou tentar, botando o assunto pra responder Eu não falei e você falou três vezes, gaguejou vai se fuder É, por isso que faço o verso, você corre igual lebre Tentou gaguejou, tentou gaguejou, quando não é decorado não consegue Agora cê se fudeu, cê comprometeu Eu uso a dura, a tiara, mas nem usando drag, cê rima que nem eu Cê não entendeu, sinceramente agora cê vai te fuder Falando é decorado, isso aí é desculpa de quem não sabe responder Cê vai se fuder quando enxergar na barra quando eu não vi tomar de moça Nunca existe mochila, calma a fera, soldado quando tá pra morrer Não abandono o outro na guerra, sabe por quê? Essa que é a fé, é os rolam no mundo e o Edelon hoje tá embaixo do meu jack Cê tá bebendo louco, mano, sem maldade, joia, vem com a rima, eu tenho troco Quando que cê vai falar dos loucos, se o Big Mike depender de você na guerra Ele volta até lá, jorco Você tá bebendo louco Sabe por quê? Meu mano, eu tô na zona de conforto Volta muito enquanto Só que você vacila um quanto enquanto Vem na dar uma ou carrego o coração Ai, mas você é vacilão Sabe, você é pico Parceiro, matificou Tô rolando, mãe, nem ligo Porque agora eu vejo Chego na ideia e te desligo Você é dona de conforto E nós é zona de consumir Mas pode não tomar as tree Mas eu te quero o bachário Não tem que te dar Eu sou a carta do barralho Eu estou travelling, eu tô no Izequim Eu quase fiquei dentro de eu, eu tô um line pra cá Aí Zé, já me sei que lá me fazer um bracinho Eu vim no canto da árvore e cortei sua cordinha Corte, olha o de bunda Desse jeito eu meço uma folha toda segunda Não, eu me cortei essa corda há anos Quando Deus tinha reservado meus planos Você não cortou a corda, vacilão Eu levotei e cortei, porque sai de anos que eu não tenho depressão Tá, olha então, tá de fazão Fala bem legal, afeta minha mão Aí a rua pensou, provocou que é vacilão Vai bater a capa aí na sua, tudo e outro no tubigão É como que eu faço? Você sabe muito bem, mano, que você é seu cabaço Pode ter certeza, mano, que eu te ultrapato Tipo uma bola, você não empara Você sabe, mano, que eu te amasso Não adianta decorar rimas numa coragem é um anço Até porque você sabe muito bem que de fácilmente, mano, eu passo Já que o rap é free Eu vou mandar na hora de meu rap E você tá triste, já tá livre e vai embora No trato, eu vou adianta da cara teia Eu vou exorcizar o tal do demônio da aldeia Hoje eu vou exorcizar a latarinha De eu usar o nome e paga pra lá na carinha E quando eu vou bancando, já o grifo vai te amassar Depois do nele, depois do party, agora é certo, tipo lá Essa que é a parada, vem um gol e me grita, que minha decorada. Só que meu mano, eu faço gol, gira o pescoço do demônio que eu vou vomitar fora. Meu pai, 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 meu pai. Meu pai, 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 meu Eu vou passar em dentro, pronto, eu me amassar Eu vou passar por lá, só acessar, eu sou meu orixá E mamãe, eu só sacai Pode ter certeza, só que comecei um engano Claro que eu me encontro na guia, ponto no estúdio E não sou o riso do ano Até porque esses versos são velhos, os versos são velhos Claro que eu me encontro na sua guia, altário Eu sou o guiado por Deus Tá guiado por Deus, meu mano, enquanto eu vou rimando por aqui Que você consome o seu Deus É em Jeová o meu eixo Meu mano, muda o nome Eu tô bom gostando pra você, meu mano Por isso que a vana se desanda Afinal de contas, você não tem banca Na moral, não é guia ter ele Escabar não tem abissanga E quando você fala que a daquilada Marinal é competente Porque é chuta na rua O Otário é que só trancamente Afinal, eu nem tô reclamando Você tá ligado, mano Que o meu verso é impossível Isso é visível Não é visível Porque afinal das contas, você sabe Seu pensamento não é Sam Mas você foi muito previsível Eu não perdi pro Kante Sim, para os seus fãs Pode pular em cima da batida Quem perde sempre põe a culpa na torcida Aê! Eu vou te matar Minha mente é Sam Te mato no Sam Andra GTA É claro Nessa levada A culpa é da torcida porque é sua Então ela é organizada Você viu a diferença? Isso eu já sei Agaragando Só Andra Respeita quem vence esse Jay Presta atenção Que eu faço a visão Torcida organizada Eu te estouro no pavilhão Aê! Presta atenção Você tá de pose Fala de torcida Mas vem pra batalha Só pra ver as meninas De camisa de 12 Ideia errada Mas não importa Porque você perde a esperança E nessa flipada É pavilhão Porque tá jogando rojão E criança Olha a referência desse moleque É Samurai Porque as ideias é de Jack É verdade o Jack E seu rap acopiado é playback Aqui me chama de lixo no baile Na internet É Samurai Me ensina a fazer freestyle O seu sonho é ter um iate Falar de internet Porque você treina rima por chat Aí não dá Falou? Você é realista É por chat sim Porque você é um piadista Aí maluco Presta atenção no look Falar de skatista Não ganha nem se você fizer um truque Falou? Você tá ali em aplágio Já era meu mano Você perdeu nessa era Eu não perdi essa era Mas você tá ligado Que eu vou fazer um som Se é pra fazer truque Eu viro mágico E hoje eu faço a maior magia Pra ver se o MC Cante vira bom Demorou cruta Aí meu mano Vou seguir nessa disputa Mano Você perdeu no seu caminho Falar de mágica De mim não ganha Nem se trouxe É seus padrinhos É a nossa trilha sonora Salve salve quebrada Aqui quem tá falando é TH Para mais um vídeo Do rimas elaboradas Se você gosta das rimas Mais elaboradas Que nós podemos elaborar Pra você Já vai descendo aquele like Pra bater aquela meta De um milhão Uma coisa que sempre está presente Nas batalhas É a comédia E a comédia Às vezes ela precisa ser estudada Quantas vezes que você não mandou Aquela piada Piu Foi olhado assim E falaram Não, esse moleque Tem que ser estudado O vídeo de hoje é isso Os MCs que tem que ser estudados Nigeiramente Fazendo conteúdo pra você Todo dia Então cola com nós aqui Que tamo junto É nóis